Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz e alguns presentes que eu ganhei também. Algumas meninas pediram muito pra mim gravar no Instagram vídeo de comprinhas, né? Mas eu não comprei muita coisa esse mês, mas eu recebi muita coisa. Tem roupa, tem creme, esmalte, batom, coisinhas de decoração, melissa. Então eu vou mostrando pra vocês. Eu vou começar pelas roupas. A primeira roupa que eu comprei, né? Foi pra minha formatura, quem acompanha lá no Instagram viu que eu me formei, né? E aí eu comprei uma roupa, era de dia formatura, então eu comprei uma coisa básica. Eu comprei essa blusinha na Renner. Gente, tá amassada, tá porque tava jogando o guarda-roupa. A primeira blusinha é essa. Ela tá amassada, tá gente? Mas ela é simplesinha assim mesmo. Ela tem uns furinhos aqui, ó. Bem bonitinho, vocês dá pra ver. Tanto atrás, na frente e aqui dos ladinhos. E ela é simplesinha, mas foi um pouco carinha. Eu paguei R$79,00 na Renner. Eu achei um pouco cara, mas vale muito a pena, porque eu sei que eu não vou usar ela só uma vez, né? Eu vou usar várias vezes. Gente, as comprinhas não é só desse mês, tá? Eu comecei o canal faz dois meses, então... É... Desses dois meses pra cá. Essa blusinha também, eu ganhei da minha mãe. Vocês já devem ter visto ela em vídeos, mas eu acho ela muito linda. E eu não sei o valor, mas não deve ser muito caro, gente. Eu nem perguntei pra ela também. Ela tem esse elástico aqui em cima. Que dá pra você usar assim também, né? E tem esse elástico aqui embaixo também. Esse short na Riachuelo. Ele é simplesinho também. Eu acho que eu paguei R$59,00 ou R$69,00. E ele é um pouco cós alto aqui, ó. E eu amei esse short. Achei ele super simplesinho, né? Pra usar no dia a dia. E ele é assim atrás. Bem na Riachuelo. Essa aqui eu lembro. Essa aqui eu paguei R$49,00. Tava muito baratinha essa saia. E eu gosto, assim, de saia simples, sabe? Ela não tem nenhum detalhe. Então eu comprei. Lá na Riachuelo. Eu acho que vocês encontram ainda, porque não faz muito tempo que eu comprei essa saia. Pra ir no Coquetel, que eu fui, na Bicarioca. Vocês também devem ter visto aí que eu gravei um vlog. Essa. Ela também tem essas faixinhas aqui, que é transparente, né? Não tem nada. Os buraquinhos. E ela é bem simplesinha também. Mas ela tem essa manga. Que eu achei linda. Que estou super usando agora. E eu paguei R$30,00, gente. Nessas lojinhas de centro mesmo. Aqui quem mora em Campinas, sabe? E na formatura, eu não sabia se eu ia de calça jeans normal, se eu ia de calça preta. Então eu optei pela branca. Também comprei na Renner. E tava R$69,00. Eu achei barato. Porque a blusa foi R$79,00. Então eu comprei essa calça. Então é uma calça branca normal. O que eu mais amei. Acho que de todos os meus comprinhos, o que eu mais amei foi esse. Pra ir também na formatura. Esse blazer, gente. Rosa. Pink. Muito lindo, gente. Eu amei ele. Eu comprei na Samara Modas. Quem é daqui de Campinas, né? Do interior. É lá na rua 13 de maio. Então eu acho que ainda tem lá. E eu achei super barato. Eu achei ele por R$50,00. Então eu achei super baratinho. Porque eu já vim em outras lojas por R$200,00. Então eu achei super baratinho ele. E é esse. Lindo, gente. Amei. Vou usar muito. Esse vestido vocês já devem ter visto. Que eu postei uma foto com o Duque com ele. No dia dos pais que eu usei ele. E eu ganhei da minha mãe. Então eu não sei o valor. Nem sei de onde ela comprou. Esse detalhe aqui. E ele é longo, gente. E é colorido com umas folhas estampadas. Eu acho que é flores. Não sei. E ele é longo. E também que eu ganhei da minha mãe. Mas eu acho que ela comprou na Marisa. Deve ser baratinho. Ela deve ter pagado no mínimo uns R$40,00. É no estilo daquela. Também com a manguinha assim. E olha. Ele é mais larguinho embaixo. E é um azul. Escuro. Roxo. Não sei. Nem usei ela ainda. Eu amei. Ela achei super simples. Pra colocar com colar grande. E eu. Ela comprou numa lojinha do lado do serviço dela. Então eu não vou saber o nome. Nem preço. Nem nada. Mas essas blusas não são muito caras. Eu acho que foram R$50,00. R$60,00. Por aí. Essa blusinha, gente. Cheia de coraçãozinho. Olha. Ó. É tipo um cardiganzinho. Uma blusinha de frio. E ela é um pouco grossinha. Esse aqui também ganhei da minha mãe. E tava na promoção. Então ela comprou três. De cores diferentes. Foi na Marisa. Eu acho que ela comprou. Gente. É um pano super gostosinho. E é desses cardigan também. Que eu amo. Eu coloco uma blusa simples por baixo. E coloco ele. Então. Eu amo. E tem esse azul. Ele tem uns detalhes aqui. Não sei se dá pra ver. Ele tem uns detalhes. Ó. Tem um detalhe aqui. E tem o azul. Tem o verde. Verde água. Não sei. É igualzinho, tá? É igualzinho. Por isso que eu não tô mostrando muito. Então é igualzinho. Tem esses botãozinhos aqui. E tem esse laranja. É. Gente. Eu acho que é laranja. Laranja. Rosa. Não sei. A cor direito dele. E também é igualzinho que ele dá. Então tá valendo a promoção. Por isso que ela comprou os três. Eu também tô apaixonada por esse blazer. Que a minha mãe me deu. E eu amei ele. E ela pagou 80 reais. Então ele é assim, gente. Preto. Com essas flores. Rosa. E eu amei, gente. Eu não vejo na hora de usar ele. Ele tem esses botões. Um pouco grande. O botão dele. Mas eu amei, gente. Eu amei. Ficou perfeito. E roupa foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. É. Cremes. Batons. Esmalte. Essas coisas. Gente. A primeira coisa que eu tenho pra mostrar de cremes. Foi esse que eu ganhei. Eu ganhei no meu serviço. E aí vem nessa caixinha. E tem o dia e o noite. E é muito gostoso, gente. É a loção perfumada corporal. Dia. Esse aqui. E esse aqui é noite. Que é a loção perfumada iluminadora corporal. Aí ela tem tipo uns brilhinhos, sabe? Também eu ganhei esse brilho labial. Ó. Da Capricho também. De batom. Esse mês. Eu tenho cinco. E é o da Maybelline. É o 401. Nunca diga nunca. E, gente. Ele é perfeito. Olha. Um pouco clarinho. Que tem uns brilhinhos nele. E ele é o da Vult. E ele é a cor... Cor 17. É o queimado. É o 15. E ele é muito lindinho. Ele é tipo um nude, sabe? E eu amei. Ele também tem um pink intenso que eu comprei. Mas eu esqueci de pegar ele. Esse da Jiquiti, gente. Nunca tinha comprado nada da Jiquiti. E eu amei. Esse rosinha. Eu achei ele muito lindo. O 15 também. Riagem. E por último, que eu ainda não usei. É da Jiquiti também. É esse roxinho clarinho. Os esmaltes eu tenho três. É esse laranjinha. Muito lindo. E eu ainda não usei também. Esse rosa da Impala. Garota Pop. E eu amei. Eu amei essa cor. Eu já passei ela. Eliana. Borboleta azul. Eu não sei se vocês conhecem essa marca já. Mas eu não usei ainda. Eu não sei se é bom. Mas eu comprei. Tava baratinha. Eu vou usar. Eu ainda não usei. Tem que ficar 30 minutos. E, gente. Dizem que é muito bom. E tem uns olhinhos dentro. Não sei se dá pra ver. E aqui tem. Que você coloca a máscara. Fica 30 minutinhos. Depois tira. Tira olheiras e expressão. Então eu quero usar muito. E eu comprei essa capinha, gente. Que eu postei lá no Instagram. Gente, eu amei. E, claro, né, gente. Que eu comprei. Paguei 25 reais. 20 reais. Não lembro. E tá escrito Victoria's Secret. Mas não é original, tá, gente. Comprei lá no nosso canal mesmo. Ó, comprei essa bandeirinha do Brasil. Pra colocar assim, sabe. Em cima da mesinha. Eu já tenho uma dessa pequenininha. Mas eu vejo. E eu quero. Porque eu acho muito linda. É meu sonho ir pra Paris. Então, olha. Ai, eu achei uma gracinha. E tava 8 reais essa. E essa aqui tava 13 ou 14. Vocês já viram no Instagram. Mas eu vou mostrar pra vocês. A Melissa que eu vou mostrar pra vocês. É essa que eu ganhei do meu irmão. Já postei essa Melissa lá. Todo mundo já viu. Já fiz look com ela. No pé, gente. Fica muito linda. E eu não tinha nenhuma Melissa preta assim. Básica pra usar, né. Eu comprei no Coquetel. Que eu queria muito, muito, muito. Então, ó. É essa Flox, gente. Todo mundo conhece, né. Muito famosa ela. Eu vou mostrar pra vocês agora a Melissa que minha mãe me deu de presente de formatura. Que ela falou que era pra me usar no dia. Essa Ken linda. Gente, eu amei essa nova Ken. Com esse lacinho lindo. Eu amei. E foi, tipo, muito surpresa. Eu tava lá em casa. Aí eu fiquei... Eu ficava primeiro, né. Eu fiquei dando aquela indireta. Ai, o que eu vou usar no dia da minha formatura? E eu não tinha pensado em comprar essa cor da Ken. A outra Ken que eu tenho é a amarela. Então, gente. Eu amei. Amei. E aí que foi presente. O que eu mais comprei. A maioria das roupas foi presente. Das Melissa também. Eu só comprei uma. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir lá no Instagram. Que eu vou deixar aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo no box de informações. Também vou deixar o link da página do Facebook. Pra você curtir lá, tá. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.